Oi gente, tudo bom com vocês? Olha, hoje eu vou mostrar pra vocês os meus terminados do mês passado, mês retrasado, tudo que eu acumulei aí nesses últimos dias. Eu sei que vocês gostam desse tipo de vídeo, eu gosto também pra poder falar pra vocês se eu gostei do produto, se eu vou comprar de novo, o que que eu achei, enfim. Eu acho que é um vídeo bem legal de se mostrar, então eu tô com a minha famosa caixinha lilás aqui da Natura, com alguns produtinhos dentro, e eu vou mostrar pra vocês o que que eu terminei e se eu gostei ou não. Vamos lá. O pessoal tá com saudade de você, Lana. As pessoas querem te ver. Pra quem tava com saudade dela, ó, essa é a Lana. Ela não gosta muito de aparecer, eu acho. Ela sempre ficava aqui, ó. Pronto, gente, ela vai ficar aqui com a gente no vídeo de hoje. Vamos começar então, vou pegar aleatoriamente produtos aqui da minha super caixinha. Tenho três, três shampoos secos da Batiste. Eu tenho o Cherry, eu tenho o Force Brilho e eu tenho o Dark Deep Brown, que é um shampoo pra cabelos escuros. Eu gosto muito do pra cabelos escuros, porque pra quem tem a raiz escura é bom que não fica aquela névoa branca no cabelo. Então você não precisa ficar batendo o cabelo, escovando o cabelo pro meio do tempo. Ele já esconde rapidinho. Então esse é o que eu mais gosto. O Force Brilho é bem bom, porque ele não deixa o cabelo tão opaco quanto os outros. E o Cherry tem um cheiro maravilhoso. Então assim, eu gosto muito dos três. Mas acho que pela praticidade não ficar escovando muito e também não fica aquela névoa muito branca, eu prefiro o pra cabelos castanhos. Eu não vou comprar, porque eu tenho mais um estoquinho dentro do meu armário. Eu ganhei eles no evento da Batiste, que eu fui há um tempo atrás. Aliás, obrigada pessoal da Batiste. Então ainda tem alguns no meu armário. Mas quando acabar, com certeza eu vou comprar, porque é o meu shampoo favorito da vida. Amo! Por falar em shampoo, terminamos aqui em casa mais um shampoo Brilho Extremo da Pantene. Esse shampoo aqui, gente, quem usa mais é o neto, meu marido. Mas eu uso ele no dia que eu vou tonalizar o meu cabelo com a máscara Marsala. Tudo bom? Porque ele é um shampoo que vai tirar bastante o excesso de pigmento que ainda poderia ter sobrado velho. Eu dou uma boa limpada no cabelo com ele e aí eu tonalizo o meu cabelo com a máscara Marsala. Que aliás, é um vídeo que eu quero fazer pra vocês falando sobre os meus cuidados com o cabelo Marsala. Então esse é um shampoo que a gente usa muito aqui em casa. Eu adoro ele, ele limpa sem deixar o cabelo muito ressecado, sem deixar o cabelo muito... Quando ele faz aquele barulho estranho. Adoro, meu marido usa, adora. Vocês sempre veem ele por aqui nos vídeos de terminados. Terminei com esse shampoozinho aqui da linha Elementos da Vela. Nossa, gente, faz muito tempo que eu tô com esse shampoo aqui em casa. Finalmente consegui terminar. Adorei esse shampoo. A Vela me mandou aqui em casa. Ele é um shampoo zero parabéns, zero sulfato. Ou seja, ele é um shampoo bom pra quem tem cabelo colorido, porque não tira com tanta facilidade a coloração. Também pra cabelo cacheado, pra quem faz low pull, no pull, etc. É um pouquinho caro, porque produtos da Vela são caros. Mas, gente, é um shampoo muito bom. Tem resenha completa da linha, tá? Da linha, não só do shampoo. Lá no blog. Então acesse misturafeminina.com E é só jogar lá na busca. Vela Elementos que vai aparecer pra você, tá bom? Não vou comprar de novo, porque eu tenho shampoo pra dedéu aqui em casa. E... Enfim, gente. Não preciso comprar shampoo porque tem um monte. Então não vou comprar. Terminei com essa água micelar da L'Oreal. Essa água micelar eu ganhei, gente, faz tanto tempo, tanto tempo. Não é vendida aqui no Brasil, tá? Eu acho que ela é parecida ou similar, ou até mesmo igual, vai saber. A da L'Oreal que é vendida aqui no Brasil. Mas a do Brasil a embalagem é diferente e tudo mais. Mas, gente, é uma água micelar que limpa o rosto, tira a maquiagem, pode ser usada como tônico, purifica a pele. Enfim, só faz bem pra pele. Eu adoro esse produto. E já quero comprar a da L'Oreal aqui do Brasil, porque eu experimentei essa e eu gostei bastante. É muito bom pra tirar a maquiagem, gente. Principalmente quem tem pele sensível. Eu tenho a pele muito sensível porque eu tenho muitos tipos de alergia. Eu não gosto de produtos que deixam a minha pele ardenta. Acho que ninguém gosta, né? E esse aqui não deixa, tá? Não deixa o olho embaçado, arranca todo tipo de maquiagem. Eu costumava tirar com ela, com a godãozinha maquiagem, pré-retirava e ia pro banho e terminava de tirar com o sabonete. Então, adoro. Pretendo sim comprar aqui do Brasil a da L'Oreal. Terminei com um creminho Baby Dove, que, gente, é um dos meus cremes de hidratação pro rosto favoritos. Eu uso o creminho de assadura de criança da Dove pra passar no rosto à noite como hidratante. E super hidrata a minha pele. Quando eu fiz peeling, eu usei ele pra recuperar a minha pele. Se você tem a pele mista, oleosa, seca, pode usar. Porque quem tem pele oleosa e mista não fica mais oleoso. E quem tem pele seca dá uma boa hidratada. Gente, eu gosto muito, muito, muito. E sim, vou comprar de novo. Mais um produtinho que eu terminei de pele é esse creminho Telo Structure. Acho que é assim que fala. Da Ana Pegova. Eu recebi deles há um tempão atrás e aí eu consegui terminar. Eu gostei bastante porque ele é um produto de tratamento. Ele é um creme anti-idade. Então é bom pra usar sempre, tá? A embalagem é uma gracinha. Parece uma pedra preciosa. É tão bonitinho. E eu terminei. Por ser um produto mais caro, eu não compraria por agora. Mas com certeza seria um produto que eu usaria mais pra frente. De repente até mesmo pra antirruga e tudo mais. Então, terminei. Terminei, infelizmente. Com o meu Rosebud Balme Labial de morango. Gente, isso aqui é vida. Isso aqui reconstrói os lábios. Eu posso dizer que isso aqui é melhor que meu pantom. Pelo menos pra mim. Terminei com ele. Eu comprei ele na época. Faz muito tempo que eu comprei ele no site. Eu acho que foi na Cherry Culture. Mas acabou, gente. Eu vou ver se eu acho na liberdade pra comprar. Porque eu não quero pagar taxa. Eu não quero comprar coisa de fora pra pagar taxa. Então, eu não sei se eu vou comprar de novo. Se eu achar aqui no Brasil, eu comprarei. Porque isso aqui é muito maravilhoso pra passar a noite nos lábios. Uma amostrinha que eu terminei foi esse condicionador Truhu da Sanciense. Eu recebi lá no salão do representante. E comecei a usar. O shampoo ainda eu não terminei de usar. Porque sabe quando você usa uma parte da amostrinha? E você acaba usando mais que a metade. E o que tem lá não vai dar pra lavar seu cabelo. Então, assim, eu tô nessa coisa. Mas o condicionador eu terminei de usar. É simplesmente maravilhoso. Esse daqui é pra cabelo colorido. Isso aqui derrete o cabelo, gente. O condicionador é maravilhoso. O shampoo também é muito, muito, muito maravilhoso. Os dois formam uma dupla incrível. Da Sanciense, da embalagem roxinha. Adorei. E o último produtinho que eu... Eu não posso dizer que eu terminei com ele. Mas ele já tá assim, tipo, meio esbagaçado. Que é uma escova de dente. Pra quem não sabe, eu uso a Curaprox. Que é uma escova que é muito macia. Eu tenho a gengiva muito sensível. Qualquer coisa ela fica já machucada. Ela retrai. Então, a minha dentista recomendou. Que, na verdade, eu já usava. E ela recomendou. E eu falei, doutora, eu já uso, linda. Aquele beijo. E essa azulzinha aqui é a última que eu tava usando. Vocês podem ficar tão pouco. Um pouco aberta demais. Então, já tá na hora de ir pro lixo. Eu sempre compro dessa. Eu compro de pacote. Assim, que já vem três, quatro. Se é mais barato. E deixo aí no armário. Porque eu não posso ficar sem essa escova. Ela é muito boa. Não vende no supermercado normal. Eu sempre compro em farmácia. Se você tem a gengiva sensível. Se você tem a gengiva que retrai com muita facilidade. Use essa escova. Que ela é muito maravilhosa. Resolveu meus problemas. E esses são meus produtos terminados. Desses últimos tempos. Eu espero que vocês tenham gostado. Das dicas aqui. De alguns produtos que compraram. Que não compraram. Se você gostou do vídeo. Não esquece do meu joinha. Isso é muito importante pra mim, gente. Ajuda muito na divulgação do meu vídeo. E também do canal. Se inscreve no canal. Compartilha pras suas amigas. Pros seus amigos. Eu espero que vocês tenham gostado. Me sigam nas redes sociais. Um beijo pra vocês. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau.